Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lentes e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Não, 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 não! O título deste vídeo não é qualquer tipo de pegadinha. Efetivamente, você pode vir a receber, caso atenda aos requisitos, um pique de quase 2 mil reais da Receita Federal no final deste ano de 2023, portanto, durante o governo de Lula. É mesmo, é? Ah, e é claro que esse tipo de notícia já começa a trazer muito alento, principalmente aqueles que acreditaram na história da picanha e que, no final das contas, acabou se transformando em uma mera metáfora. Mas aqui, fique calmo, não vou falar de qualquer tipo de metáfora, apenas da realidade. Bora lá que eu vou te explicar melhor. Se liga só nesta tabela, ela mostra, de maneira progressiva, quanto que nós pagamos de imposto de renda atualmente no Brasil. Olha só, se você ganha até os R$ 22.847,76, o que dá uma renda média de R$ 1.980, você está isento do imposto de renda. Claro, pelo menos por enquanto, né? Agora, se você ganha numa faixa de R$ 22.847,76 até quase R$ 34.000, você vai pagar uma alíquota de 7,5%. Agora, se o seu rendimento anual vai de quase R$ 34.000 até R$ 45.012,60, você vai quase que dobrar essa alíquota, pagando 15% do imposto de renda. Agora, se você recebe de R$ 45.012,61 até quase R$ 56.000, a alíquota sobe para 22,5%. Mas, se você está numa situação melhor de vida, graças a Deus, espero que seja essa a sua realidade, você vai pagar aí 27,5% caso receba anualmente, em média, R$ 56.000. Bom, e agora é a partir daqui que mora o grande segredo. Existe uma possibilidade de investimento, aonde você vai colocar parte dos seus recursos anuais nesta aplicação. Ah, e detalhe, esta é uma modalidade que poucos conhecem, mas que vai te valer uma graninha no final do ano. Então, isso significa que você pode pagar menos imposto de renda agora, colocar este dinheiro para render e só acertar as contas com o leão lá na frente. Bom, então agora vamos para a prática. Imagine só que você ganha cerca de R$ 5.000 por mês. Ao final do ano, vai ter cerca de R$ 60.000 e vamos considerar que tudo isso é tributável, tá? Só renda bruta. O resultado final vai ser este. Imposto de renda anual devido vai ser cerca de R$ 6.000. O tanto que você poderia ter economizado, R$ 1.980, que seria o valor que poderia vir a receber através de, entre aspas, um PIX da Receita Federal no próximo ano, lá em 2024. E para receber este valor de volta da Receita Federal, você deveria investir R$ 7.200 no fundo PGBL. O que, convenhamos, não é muita coisa. Até porque, se você guardar R$ 600 por mês ao final de todo ano, você vai ter esse valor disponível e vai receber um valor bem interessante no próximo ano. Então, veja só que maravilha. Além de você receber um valor no próximo ano da própria Receita, ainda terá um valor investido para cuidar da sua vida, do seu patrimônio, da sua família. Olha, algo extremamente importante se pensar, visto o cenário econômico atual. Até porque, quem tem Fernando Haddad como ministro da Economia, podemos esperar absolutamente tudo. E sabe qual que é a lógica disso tudo que eu estou te explicando aqui? É a seguinte. Antigamente, há mais ou menos uns 50, 60 anos atrás, existiam muito mais pessoas que trabalhavam do que aquelas que estavam aposentadas. Logo, o sistema da Previdência Social era muito mais autossustentável. Mas hoje, com a queda da natalidade, temos um número maior de pessoas aposentadas e um número menor de pessoas trabalhando. O que faz com que a Previdência Social meio que entre em colapso. Por isso que hoje nós temos um déficit na Previdência Social, por mais que o atual governo de Lula tente não aceitar. E aí, por isso que surgiu a chamada Previdência Privada, para poder fugir desse tipo de situação. E uma das formas de se fazer a Previdência Privada para poder fugir disso, é justamente essa modalidade de investimento que eu te expliquei aqui. E aí, dentro da Previdência Privada, existem dois tipos de investimentos. O PGBL, que eu já te expliquei, e o VGBL. A diferença entre os dois é que o PGBL possibilita uma forma de você ter uma parte daquilo que você pagou restituído pela Receita Federal. Já o outro não tem essa possibilidade. E agora, para poder te explicar melhor a diferença entre esses dois fundos da Previdência Privada, vejamos o exemplo a seguir. Temos aqui a Dona Maria e o Sr. José. Ambos ganham R$ 60 mil de renda bruta anual. Mas vamos lá, o Sr. José assistiu o meu vídeo aqui e resolveu aplicar até 12% desses R$ 60 mil no fundo PGBL. O que vai dar um valor investido de R$ 7.200. Então, se ele tem R$ 60 mil de renda bruta tributável, aí ele investiu R$ 7.200, sobrou para ele pouco mais de R$ 52 mil. Então, este vai ser o valor do José para a base de cálculo. E aí, no final, o Sr. José vai acabar pagando R$ 14.520 de imposto de renda. Já a Dona Maria, que não investiu no fundo PGBL, vai acabar pagando R$ 16.500. Ou seja, está vendo só a diferença? R$ 16.500 para R$ 14.500. Estamos falando de R$ 1.900 e poucos reais. É o valor que você pode ter restituído por parte da Receita se você fazer esse tipo de investimento. E aí, Sr. José, que foi esperto, escutou as minhas dicas, vai ter um valor restituído pela Receita e ainda vai começar com o investimento no seu patrimônio a partir de R$ 7.200 e, dali para frente, só vai crescer. Ah, e é claro que, para tudo, sempre há um lado positivo e outro negativo. O positivo aqui, para o Sr. José, que é o caso do nosso exemplo, ele vai ter um valor restituído no próximo ano por parte da Receita. Legal, dinheiro no bolso dá para comprar a picanha e aquela cervejinha gelada. Ou seja, não vai ficar precisando esperar o Sr. Lula entregar na casa dele. Ah, e muito menos acreditar no picanha card. E sem contar que, no nosso exemplo, o Sr. José vai poder desfrutar do início da construção do seu patrimônio, que começou lá com R$ 7.200 investido. E já o lado negativo é que, no próximo ano, você vai pagar imposto de renda não somente sobre os rendimentos desses R$ 7.200 que você investiu, vai pagar também sobre os R$ 7.200, sobre o seu valor investido. E aí, a saída melhor é você optar pela tabela regressiva do imposto de renda. E aí, depois de 10 anos, o seu investimento no tal PGBL vai chegar a uma taxa de 10% do imposto de renda. Até porque existe uma espécie de escadinha que vai diminuindo a taxa de contribuição para a Receita ao longo do tempo. Então, conclusão. Se você não está na faixa daqueles que são isentos do imposto de renda, no caso, os que recebem até aproximadamente R$ 1.950 por mês bruto, e ainda quer receber uma grana de restituição da Receita, e também quer começar a investir, mas não sabe como, eu acho que esta possibilidade que eu te apresentei pode ser a melhor de todas. E aí, você gostou dessa dica? Espero que sim. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. E tchau, tchau!